Fala, galera! Pé na Salsa, página 5. Vamos lá. Segundo exercício. O arozinho aqui, ó. Terceiro. Legal, hein? Quarto exercício. Quinto. Sexto. Mexer aqui, vai. Legal! Vamos lá. Sétimo exercício. Pé na Salsa com variações ainda, hein? Vamos lá. Sétimo exercício. Sempre lembrando que isso aqui não é Salsa ainda, tá? Só uma variaçãozinha. Vamos lá. Vou fazer esse 8 um pouquinho mais devagar que tem um deslocamento ali, ó. Vamos lá, o número 9. Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. Agora vamos para o 11. O 11. Número 12. Legal, né, gente? Ó. Mamão com açúcar é bom que vocês... quando pegar a Salsa, aaaaa, pfff. Vai tirar onda. Um abraço.